Lex Incarnum, coloquei o meu no Lex Prime Esse aqui se tornou um dos queridinhos do pessoal Simplesmente Shield Break, Aumento Dano, Magazine e Crítico Esse aqui o pessoal reclamou bastante, não lembro exatamente porquê As minhas builds são todas bem experimentais Todas bem experimentais, isso aqui é o que eu tenho de build, o que eu vou mostrar hoje Vamos lá O que que isso aqui vira? Resumão pra vocês Isso aqui vira uma... É uma Arca Plasmor de Bolso ou uma Cat Moon? Acho que antes de ser nerfada, porque a Cat Moon ela foi nerfada Acho que talvez até várias vezes Se tornou por algum tempo a Kit Gun mais usada E... Dá pra ver que isso aqui tem dano pra caramba Claro, com Armor Strip Sem Armor Strip dá dano É bom, né? Não dá pra reclamar Vamos chamar mais uma Wave só pra dar um exemplo aí Opa, foi lá atrás É Tá bom, né? Precisa estacar o Dead Head e dar um Armor Strip Se não, é só atirar normal Tem um Punch True Eu vi gente reclamando que ela é como a Arca Plasmor, assim Ou o Projétil e tal Mas, cara É uma arminha pra carregar e atirar pra frente Caminhar e atirar Olhar pra frente e atirar Ela dá muito dano Mata tudo Qual é a diferença dessa aqui? Nem me lembro Tem mais chance crítica Essa aqui foi mais focada no Headshot E... Acho que... Não sei se chega a pegar uns críticos vermelhos Vamos dar uma olhada Ah, devia ter pegado um Primer também Se bem que... Vocês viram, né? Tudo aquilo ali foi sem usar um... Sem usar Primer Então... Poxa É, pega o crítico vermelho Só ficou um coitado lá atrás Isso aqui é uma... É uma estupidez É a... É a... É a Cat Moon pré-nerf Só que eles fizeram a gente tomar uns passos a mais Pra fazer ela funcionar, né? Tem uma build de viral também Sem... Dessa vez sem corte Ah... Esqueci de botar um Primer, né? Só pra dar uma olhada Mas... Cara Se isso aqui já fez esse estrago absurdo Sem Primer Imagine com Primer Essa aqui foi feita pra usar Com Armor Strip Né? Essa build aqui É... Só... Imagine o dano que vai dar, né? 2 milhões 1 milhão de... 1 shot junto 800k É... Isso aqui é bom Provavelmente o... Galvanized Crosshair vai funcionar melhor nessa build aqui Com Armor Strip, né? Sem Armor Strip não faz quase nada É o... É aquele negócio Lá foi 7 milhões Não sei... É... Acho que foi 7 milhões Pode ter sido Pode ter sido Pode não ter sido Se a gente botar um Primer na... Na jogada 5 milhões Talvez não tenha sido 7 milhões Não É... O dano é bom Um Demolist No Level Cap Ele tem cerca de uns... Ah... Cerca, tá? Cerca de uns 8 milhões De HP Depende do Demolist Também Acho que o... O Nox tem por isso aí Uns 8 milhões De HP É... Isso é baseado Nas vozes da minha cabeça Não tenho certeza se é isso Mas baseado no dano Que eu geralmente dou Eu preciso de uns 8 milhões Por aí pra matar Ou é o que geralmente tem Entre 6 a 8 milhões Então uma coisa assim Mesmo que eles tenham A redução de dano Quando a gente colocar Os Primer tudo E se colocar mais um... Um Arcanezinho ali Aquele pra... Pistolir Não, não é o Pistolir Não, é Velocity também Precision Colocar um Arcane Precision Aumenta o dano Fica bom pra caramba, né? Eu não tenho o que reclamar Dessa arma É... Se tu gosta do estilo Da Arca Plasmore Gosta do estilo Da Cat Moon Essa é uma arma pra ti Dá dano pra caramba Simples Bruta Eficaz É Alex Encarno Till next time, friend Tchau 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 Tchau